Vou mostrar aqui uma área muito legal aqui, ó, pra quem tem mais de 55 anos. Se você não me conhece, me chama Elissa Mondadori, do canal Mel USA. Quer ver, ó, sempre que você vê ali, ó, 55 Plus Manufacturer Home Community. É uma comunidade, ó, pra quem mora, tem que ter mais de 55 anos para morar aqui. E também são casas manufacturer, que eles chamam, que não tem a fundação gravada na terra, né? Que são casas bem mais baratas, exatamente por causa desse motivo. Que nem a que eu mostrei no vídeo anterior, do que eles chamam de Trailer Park. Só que aqui só pode morar pessoas de mais idade. Tem que ter 55 anos para ser aceito nessa comunidade. Dessa maneira, eles colocam quem não quer morar perto, né? De criança correndo, gritando. Já é pra quem tá, assim, aposentado, ó. Aqui é o office, ó. O officezinho, onde você vem fazer a aplicação pra ver, você conferir. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre a estrela? Quando tem estrela na frente da casa? Geralmente é que são veteranos de guerra. Olha que limpinho que é. Vou dobrar aqui pra vocês verem. Essas daqui ainda tem o fundo lá de um lago, ó. Você vê, os veinho cuidam bem, ó. Os veinho, tô quase na idade dos veinho. É tudo arrumadinho, super limpinho. Você paga, né? Um condomínio pra morar nessas comunidades. É mais barato. Tudo que for 55 Plus é mais barato pra você comprar. Aqui nos Estados Unidos, eles reconhecem, né? Que a pessoa já trabalhou a vida toda e baixam o preço, né? É mais barato pra os velhinhos morarem. No Brasil também é assim, também tem. Eu não sei, faz 20 anos que eu saí do Brasil. Mas também tem, assim, essas áreas nas cidades onde só moram pessoas mais velhas. E os preços... Tipo, se fosse essa casa aqui, numa área normal. Vamos supor que aqui ela custe 150 mil dólares. Numa área onde não é 55 Plus, provavelmente a casa custaria 200 mil. Pra vocês terem uma ideia. Lá no fundo é um laguinho, ó. Bem arrumadinha as casas, né? Estão construindo outras ali que eu vou mostrar pra vocês como é que se constrói. Eu tô fazendo vários vídeos aqui da cidade. Tô pensando em fazer um vídeo de tour lá por Nurk pra vocês verem. Se vocês querem, deixem nos comentários. Nurk é onde... É a minha cidade onde eu morei 20 anos. Até as arvorezinhas foram plantadas novas, que ainda são baixinhas. Mas se você quiser um tour lá por Nurk, eu também posso ir lá fazer pra vocês. Pra vocês verem bastante a diferença, né? Eu falo, eu moro aqui, mas Nurk é o meu local. Pode ser mais feio, mais bagunçado. Mas é o meu local. Aqui vocês vão conseguir ver direitinho. Aquelas casinhas muito pequenininhas lá atrás são cheds. Que lá na minha casa também tem. Que a gente guarda ferramentas e coisas assim. Ó, bem novinhas ali, ó. Bem novinhas. Ali estão construindo. Tá vendo como... Olha só. Elas chegam assim. Elas são móveis, ó. Elas têm rodas. Embaixo. São manufacturing. São feitas, prontas e trazem pro seu terreno. Aqui, ó. Olha aqui. Eu vou parar aqui do lado pra vocês verem. Eu vou sair do carro pra filmar ali, pra vocês verem de pertinho. Oi. Olha minhas máquinas de construção. Mas olha. Como é. Viu que elas são altas ali, ó. Elas não são cravadas no chão. Consegue ver direitinho? Que elas vêm prontas. E eles colocam no terreno. E aí finalizam. Tá vendo lá? Que lindo esse porção. Ó. Eles finalizam e voltam. Ai, que susto. Um barulho. E são double white, que eles chamam, né? Que é tipo assim. Assim seria o formato de uma. E são o dobro. São bem grandes as casas por dentro. Olha ali embaixo a fundação. Vou mostrar aqui pra vocês. Que não é um foundation igual de casa normal. Que tu faz aquele furo lá no fundo. Sabe? Falar. As casas são de madeiras. Mas elas tem uma operação de concreto pra baixo. Pra se manter elas, né? Já nessas casas manufacturer não. Eles só fazem assim, ó. Chãozinho ali. E colocam elas em cima. Uma ali pra frente pra filmar. Que eu vou mostrar pra vocês. Tem no Brasil, gente? Tô muito curiosa pra saber. Ó meus banheiros aí, ó. Tô mimijando. Mas ali é a porta de surpresa. Tem também essas áreas pra quem tem mais de... Mais idade. Mais barato. Pra se morar. Reservada, né? Pra não... Com esse pôr do sol. Tá lindo, não coisa. Pra não morar perto de criança. Já aturaram criança a vida toda. Essa aqui é novíssima. Já tem gente morando. Opa! Você aí simpático. Viu? Cumprimentando a porta. Tudo novinho, novinho, novinho. Aí eu acho magnífico essas coisas. Eles terem uma área pra eles. De não ter que aturar. Gente, criancinha de coisas que eles já passaram disso. Eles querem que é paz e sossego. E capricham, né? Na organizaçãozinha, assim, na limpeza do... Ó, aquele ali é construtor. Só pode. Porque ele picape. Ah não, é um senhor. Um senhor construtor, talvez. Mas repara no jardim. Como é tudo muito limpinho. Arrumadinho. E o correio deles é exatamente que nem o outro. que eu mostrei pra vocês. For sale. Tem em casa pra vender ali. É igual... Deixa eu botar o cinto. É igual o que eu falei pra vocês ali no outro, ó. Ai! E aí, todo mundo... Para aqui na frente e pega o seu correio. Tá vendo o laguinho lá atrás? Olha. Opa! Pode passar, moço? Que eu tô filmando. Mas olha só essas daqui, ó. Tem um laguinho lá no fundo, ó. Eu acho muito, 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 muito ótimo isso daí. Não necessariamente você tem que morar num mobile home, né? Nessas casas de manufacturer. Quando você tem 55 and plus. Existem prédios, muito comum apartamentos, né? Prédios enormes, aonde também é desses 55 e mais. Tem cidades, assim, onde quase a cidade completa é pro pessoal de mais idade. Tem, nesses prédios, tinha um apartamento que eu limpava de uma senhora que morava num prédio desses de 55 plus. Não penteei o cabelo, hoje tá osso, né? Nunca penteio. Mas no prédio, na parte de baixo, já tinha enfermaria, farmácia... Como é que eles chamam aquele negócio de fazer exercício? Fisiculturismo? Não, gente. Fisioterapia? É isso? Pra exercitar os veinhos, também tinha aula de natação, uma piscina no prédio. Coisas, toda sexta-feira, eu limpava a casa na sexta-feira. E toda sexta-feira, a partir das quatro da tarde até as oito horas da noite, tinha bingo. Tem várias coisas, né? Que esse pessoal faz, coisas... Tem o dia lá que eles têm o campeonatinho deles de carta. Várias atividades, né? Pro pessoal que já tá aposentado, não ficar lá jogado num lugar sem fazer nada. Geralmente, todas essas comunidades. Já tem, eu até vi aqui na frente, pertinho, tem uma... A parte do community center da cidade, aonde também tem atrações e coisas assim, só pra quem tem 55 plus. E aí tem várias coisas, como o baile, né? Da dancinha lá, a festinha. Pra quem tem mais de 55, que é de tardezinha. Tem o café da manhã deles. Tem várias coisas pro pessoal já de mais idade poder fazer e não ser, tipo, excluído da sociedade, né? Não é porque você tá velhinho que você vai ser excluído. É que eles realmente incluem. E tem essa vantagem. Muitas coisas em cinema, em farmácia, em teatro. Quando você tem a carteirinha de mais 55, você tem desconto em muitas... Eu tô muito feia hoje, meu Deus. Tô nem conseguindo me olhar na câmera. Nossa, meu câmera tá dura de sujeira. Mas é o que temos para hoje. Gostaram de conhecer essa parte? Você... No Brasil, eu gostaria muito de saber. E se tiver, se você me responder aqui nos comentários, me diz qual o seu estado. Aonde que você tá localizado pra eu saber. Aonde que tem, que eu fiquei muito curiosa de saber. Porque eu não lembro, quando eu morava no Brasil, de ter também essas coisas para as pessoas de mais idade. Tá? Me deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Compartilha e vejo vocês aonde. Isso. Lá no meu Instagram, arroba Melzinha USA. Melzinha com Z, tá? E USA é USA. Melzinha USA. Não é me usa. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!